Onde estou? Está tudo rodando. Onde estou? Perdeu os sentidos depois do acidente de avião. Já está reagindo. Como se sente, senhora? Um acidente? Não lembra de nada? Lissandro? Minha filha? Onde estão? O senhor sabe? Por favor, onde estão? Diga! Onde estão? Onde estão? O Lissandro e minha filha? Onde estão? Por favor, diga! Aconteceu alguma coisa com eles? Senhora, fique calma. Não se exalte, por favor. Eu quero vê-los. Quero ver a minha filha, por favor. Onde estão? Não é conveniente. A senhora deve ficar calma. Eu estou esperando trazerem as radiografias que tiramos ontem. Mas eu quero vê-los, por favor. Não me importo. Eu quero vê-los. Eu quero vê-los. Quero meu marido ou minha filha. Por favor, me leve até eles. Senhora, é impossível esconder a verdade. Que verdade? Que verdade? Que verdade? Que verdade? Minha filha? Minha filha? Estrelinha está morta? Ela está bem. Ela está bem. Está fora de perigo, mas... Então, o que foi, doutor? Diga, por favor, o que está acontecendo. Diga a verdade. O que aconteceu? Saber o quê? Eu acho melhor contar de uma vez. Dizer o quê? O que aconteceu, por favor? Diga o que aconteceu. Nesses casos, a pessoa deve se conformar. Fale. 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 Diga o que aconteceu, por favor. Diga o que aconteceu. Fale. O que aconteceu? O senhor do álamo morreu num acidente de avião. Morreu. Morreu. Não. 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 Pode ser. Lisandro não pode estar morto. O senhor está mentindo. Não pode ser. Nós não pudemos. Nós não pudemos fazer nada. Quando chegou à clínica, já estava morto. Não pode ser. Não é possível que Lisandro esteja morto. Doutor, não pode ser. Meu marido não pode estar morto. Não pode estar morto. Não. Enfermeira, por favor, pode informar onde está a senhora Guadalupe Holdan? Um momento, por favor. Holdan, não é? É Está no quarto 501 Onde fica? Aqui no primeiro corredor, por favor Obrigada Aizor Eu não queria fazer essa viagem, doutor Eu sabia que ia acontecer uma desgraça Eu sabia, eu disse pra viajar Por favor, não fique nervosa Isso não é nada bom pra senhora Ninguém pode ser responsável pelo que aconteceu Dei, Lissandro, por favor, me perdoe Me perdoe, eu tinha que ter convencido você, Lissandro Por quê? Calma, calma Nós viajamos naquele avião Por quê? E a menina? A menina está bem, doutor? Ou só quer me acalmar? Diga a verdade, minha filha, como está? Felizmente, a menina está bem Ela está fora de perigo Não tem nenhuma lesão grave Lissandro Ah, meu amor, Lissandro Não Quero vê-lo Preciso vê-lo, por favor, doutor Não, não é bom pra senhora Eu quero vê-lo Leve-me até ele Eu imploro Eu tenho que vê-lo Ele é o pai da minha filha Não posso deixar de vê-lo Onde ele está, doutor? Senhora Eu não recomendo Pense bem Lissandro Meu amor Meu único E verdadeiro amor Fale comigo Diga Que está brincando comigo Pra eu ficar assustada Não fique assim Quieto Calado Chega, Lissandro Não brinque Não me assuste Fale comigo Eu sei que está dormindo Não me engana Deve estar muito cansado Eu sei que sonha comigo Guadalupe Sua mulher E com nossa filha Meu amor Lissandro Finalmente estamos juntos Nós três Não percebe Nós três Vamos 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 Passear De mãos Dadas Como uma família De verdade Eu dou e muito Felizes Por que você morreu Lissandro? Por que você morreu? Por que fez isso Como sua filha E comigo? O que vamos fazer? Como vamos viver Sem você Lissandro? Quem vai cuidar De mim E de sua filha? Quem vai levar A estrelinha Para a escola? Quem vai levar A nossa filha Ao parque Lissandro? Tem que Acordar Volta Precisamos Tanto Sua filha E eu Precisamos De você Fale Lissandro Fale A vida Não significa Nada pra mim Se não tem você Lissandro Lissandro Não me deixe Meu amor Eu não posso viver Sem você Não me deixe Não pode continuar aqui Eu amo você Eu quero Eu quero Ficar aqui Me deixem por favor Eu quero Ficar com ele É meu marido Por favor Lissandro Por favor Eu peço Por favor Lissandro Meu amor Não me deixe Não vá embora Lissandro Tente ser forte Vamos para o seu quarto Não posso acreditar Que ele morreu O que vou fazer agora Minha filha Guadalupe Mamãe Mamãe Você voltou Mamãe Não sabe a falta Que me faz Irmãzinha Por que está assim Filha Eu fui ao quarto Da Estrelinha Estrelinha Sua irmã Sarinha Ficou com ela E agora Ela também está conosco Sarinha Por que está chorando Deste jeito Por que Morreu O amor Da minha vida Perdi o Lissandro Mamãe Ele se foi Eu fiquei sozinha Eu fiquei vazia Ele morreu Mamãe Lissandro morreu Ele morreu Ele morreu Ele morreu Ele morreu Mamãe Lissandro está morto Ele deixou a Estrela E eu sozinha E não temos mais ninguém Para cuidar da gente Mamãe Estou desesperada Perdi o Lissandro Calma Tenha força Conforme-se Eu não posso Mamãe Eu não posso aceitar Que o meu marido Esteja morto Mamãe Não pode ser Eu não quero perdê-lo Eu quero ele comigo Quero ele do meu lado Eu não posso Estrela E eu precisamos dele Enfermeirão calmante Finalmente estamos juntos Depois de tudo que nos aconteceu Não quero Por favor Deve ser forte Não quero Forças O senhor disse O senhor está maluco Meu marido está morto Morreu O amor da minha vida Eu não posso suportar Esta dor Eu não posso Eu não posso Eu não quero aceitar Não quero Não quero Eu quero o meu marido comigo Quero Lissandro Meu Deus Não faça isso Me mate Mas não Lissandro Meu Deus Por favor Eu matei Não pode estar morto Lissandro Não pode estar morto Meu Deus Não fique assim Por favor Calma Ele está morto Está morto Foi a decisão de Deus Não Eu o matei Deus não decidiu Isso foi eu Mamãe Eu insisti Para que não viajássemos Naquele maldito avião Eu disse que queria viajar De carro Mamãe Mas ele não me escutou Não pude Não pude Fica calma Minha filha Não pude Meu Deus Não pude Não pude Não pude Lissandro Eu matei Eu matei O meu marido Eu matei Eu matei Eu matei Eu matei Eu matei Eu matei o Lissandro Por não evitar essa viagem Eu matei Eu sou a culpada Calma filha Eu matei Calma meu amor Por favor Fique calma Eu matei Me solta Sou uma assassina Me solta Eu matei Eu matei o Lissandro Eu sou a culpada Eu Deus Por que? Por que? Porque ela me matou Meu amor O Lissandro Lissandro Onde você está? Lissandro Onde você está? Por favor Responda Segurei Onde você está? Lissandro Eu quero me solta Você Me solta Me solta Me solta Me solta Lissandro 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 Lissandro